Loucura total rolando aqui na Fiat Alpina, são várias facilidades na negociação pra você sair com o seminovo muito bacana. Ô Emerson, vamos mostrar pro pessoal de casa, essa Sportage tá fantástica. É isso aí, Jean, é uma Sportage EX2 2014, de R$ 74,900 por apenas R$ 71,900. Muito bem, agora Bruno, por gentileza, fecha no Civic, esse carro é lindo, é maravilhoso, hein? É isso aí, é um Honda Civic Sport 2.0 CVT, top de linha, de R$ 99,900 por apenas R$ 94,000. Muito bem, agora dá licença um minuto, ô Bruno, vem cá, vem cá, chega perto. Dá uma olhada nesse Astra, incrível, fantástico, muito conservado e com preço campeão, né Emerson? É isso aí, é um Astra Sedan 2003, de R$ 19,990 por apenas R$ 17,900. Não, vamos repetir o preço por quanto? R$ 17,900. Tá vendo só, tem que aproveitar qual o telefone? R$ 3995-8900. Ou você pode vir aqui na Castelo Branco. R$ 2.800. Ao lado do estacionamento do novo shopping, aproveite, e não vai errar. Fiat Alpina.